Hoje temos o Sporting de Timonense. Que loucura! Ela! Sempre na frente. Nós somos o Sporting! Finalmente mais um gol! Bem, maldinha, debaixo de chuva ou debaixo de sol não para. Hoje temos o Sporting de Timonense. Está quase a acabar o campeonato e o Sporting é quase campeão. Este é o ambiente aqui nos relógios. Vou-vos mostrar como é que está aqui à volta. Let's go! Hoje é um vlog e peras vai ser para arrebentar. Let's go! Bem, malta, como vocês podem ver, o ambiente está ao alubro. Aqui o pessoal todo a cantar. Tochas, potes de fumo, tudo o que o Sporting merece neste apoio de final da época. Vai ser o vlog do Caraças. Vamos para o estádio já já e ver como é que está o ambiente ali no estádio de Alvalade. É incrível, meu! Que loucura, bro! What? Mano, está incrível isto! Eu quero ir para o salário, mas eu não consigo sair daqui, meu! Mais chuva não interessa, meu! Sporting! Maltinha, isto não é para qualquer um, hein? Piso superior de Alvalade, upa upa! E já entra a equipa do Sporting aqui no Relvado, bora, bora! Vamos aquecer, craques! Hoje é para arrebentar! As equipas já recolhem ao balneário e faltam 12 minutos para começar a partida. Vamos lá! E bem, malta, para hoje eu vou dar aqui um 4 a 1 para o Sporting com um gol do Petimenense. Não sei quem vai marcar, não sei, não interessa. O que interessa é 4 golos do Sporting, 2 de Oquerres, 1 de Trincão e 1 de Paulinho. Vamos lá, maldinha, quero aqui um golaço do Sporting para vermos bem. O penal de Erafis vai ser um jogaço, malta! Temos de Oquerres na frente, Paulinho na esquerda, Trincão na direita, Eduardo Zoteamento suspenso. Temos um em campo com o Potti e o Human, as Gai e Nuno Santos de cada lado. Depois temos também aquela linha de 3, as centrais. E vamos para jogo! Já daqui a pouco vamos ver se o Sporting tem uma cerimónia especial ou não. Bora, bora! Siga! Hoje é dia de jogo e ao balar! Olha para isto, vão começar a levantar as cartolinas, hein? Vejam a diferença. Homenagem ao Manuel Fernandes, eterno capitão! Força Menino, estamos contigo! Força Menino, estamos contigo! Lindo, lindo, lindo! Lindo, homenagem aqui a Manuel Fernandes, eterno capitão! Let's go! O jogo está quase a começar! O jogo ainda nem começou e olha o ambiente! Está na hora da marcha! Viva o Sporting! É lá! Viva o Sporting! É caraças! Viva o Sporting! Viva o Sporting! Não conseguimos ver aquela faixa, deve ser, por muito provavelmente, uma faixa alusiva ao Manuel Fernandes, eterno capitão! Grande homenagem aqui hoje ao Alvalade, está lindo! Viva o Sporting! Bora! Grande marcha, grande abertura! O verdadeiro evento para mim é já a seguir! Bora! O teu lugar, o teu lugar, o teu lugar, é grande Sporting, em primeiro até ao fim! Bora! Sempre na frente, farei o poder pelo meu Sporting, e todo o mundo sabe que... Quero jogo! Vamos embora! Então o quê? Coisa linda! O ambiente está a despiar aqui ao Alvalade! Let's go! Temos jogo contra o Catimenezes! Sporting! Já levanta ali a mão um pouco! Soca para fora! Olha o ataque do Sporting! Já tem bola ali! Ai, meu queres! Porque eu vivo à espera do dia! É a faixa que temos aqui na Juveléu! Também temos aqui o show do Diretivo! Após! Bora lá, duque-se! E olha para isto, aos nove minutos, número da camisola de Manuel Fernandes! Uma ovação em pé, que é Alvalade! Aí está, aos nove minutos! Coisa linda, eterno capitão! Manuel Fernandes! Manuel Fernandes! Manuel Fernandes! Manuel Fernandes! Manuel Fernandes! E um segundo o Sporting! Olha ao gol do Paulinho! Se o Paulinho lastra a frente! É, Caia. Não, eu sei porque eu não fico em casa. Há penalti ou não? Ai ai, o Sporting, meu. E o ambiente está incrível, malta. Loucos, aqui há a falar do Loucos. Olha-me para este ambiente aqui. Aos 15 minutos após o Sporting marcar o gol e a falta ali quase dentro da área. Bora, vamos ter aqui falta para o Sporting. Não sei se vai ser para a entrada da área ou... Ai, meu Deus! Imagina, capitão! Malta, não há muito a dizer em relação a este jogo. O Sporting a dominar completamente o time nesse. Ainda não fez nada, estão a tentar, não é? Mas o Sporting está com uma fome de leão completamente e está a dominar este jogo, cheio de ataques. Já há quase dois golos, mas apenas um no marcador até agora. Bora, bora! Ai, meu Deus, que defesa! Era lindo, viu? Era lindo, pô! Era lindo! Tanto batido curto aqui, vamos ver. Ah, olha, olha! Ai! Ai! Ai, meu Deus! A bola do Sporting está a brincar, por quê? O que é isto? Bora! Aaaaah! Meu, marca-me! Temos um adepto mega dedicado, malta! Isto é coisa linda! Lindo! Olhe! O homem do momento! Todos os clubes que procuram um treinador querem! Rubén Amorim! Ficou com frio o Amorim, mano! Ficou com frio! Um grande passo, anda! Tanta bola linda que está a acontecer aqui hoje, meu! A sério! Nem consigo meter tudo no vlog, guys! Juro! Nuno aplaudido aqui! Aproxima-se para bater o canto! Bora, bora! Santo Antônio e descarecas! Antônio, meu menino! Vai, bomba! Ai, meu Deus! Eu digo, meu! Ele está atrás de outra, Bruno! O Sporting está a jogar! Não está escrito! Bem, malta! E aos 36 minutos, o que dizer? Sporting completamente por cima! Com muito mais remates! Imensos cantos! O que está a passar aqui? Ai, ai! Não dá chance, meu! Toda hora há ação, meu! Isto parece um filme! Olha para este ambiente mesmo, velho! E no estádio! Espórito! É dia do jogo! Toda a gente sabe que eu vou! Já dois votos e querem! O Sporting a apoiar! O estádio a cantar! Para a semana faz-te outra vez! Já podia estar para aí 4 ou 5 a 0, meu! Agora sai mais um canto para o Sporting! Sério, meu O que tratem este gajo para o Sporting, meu O Sporting a dar 1 a 0 Mas bem, vocês sabem que podia ter sido muito mais E olhem que eu nem misturei todos os lances Mas incrível mesmo, gol de Paulinho Estreia o marcador aqui neste Sporting portimonense O Sporting precisa de ganhar para ser campeão Hoje e no Estoril Mas se ganha hoje e o Benfica tropeça amanhã São campeões fora de campo A primeira parte, não há muito mais a dizer O Sporting dominou completamente Esteve por cima do jogo em todos os setores Atacou bastante, rematou bastante Muitas defensas da parte do guarda-redes do portimonense GG Teve uma atuação muito boa na primeira parte O ambiente está incrível É o penúltimo jogo em casa desta excelente época Que o Sporting está a fazer Desde lá de fora até aqui dentro Muito bom ambiente Vamos continuar a acompanhar Venham daí Agora vai começar a segunda parte Que é isso, malta Queremos mais de luz do Sporting Agora eles estão a atacar para a direita Dá-lhe o apito O teu lugar, o teu lugar Grande o Sporting É o primeiro até ao fim Ele é o Vítor Se é o Gui ou queres Ele tapa a boca Quantos gols é que tu queres Olha a tochada da Juveleu Vamos embora Bem, malta Estamos com 57 minutos de jogo E posso-vos dizer que esta segunda parte O Sporting entrou um bocadinho mais devagar Apesar da vantagem ser apenas um gol Vamos lá ver se o Sporting chega rapidamente A mais um gol de vantagem Porque pronto É importante para garantir E ter aquela segurança Nunca sabe o que pode acontecer Um lance de bola parada Ou um erro E sofre-se um gol Por isso Queremos o Sporting a marcar o mais urgente possível Mas até ao momento Esta segunda parte está bem adormecida O Timonense a chegar aqui à área do Sporting Pela primeira vez Nesta segunda parte E é disto que vemos no Timonense Não apresenta um perigo Ai, ai Ai, ai O Sporting já tem aqui alguns jogadores a aquecer Poderá mexer na equipa brevemente Vamos ver Vou ler ver o Eduardo Pareias Agora miúdo Ora Lá está O Sporting continua a ter oportunidades Mas não consegue finalizar Tão bem como em outros jogos Muito oportunidade Está-me a fazer lembrar o Sporting Braga Para a Taça da Liga Olha o Sporting Olha o Sporting Substituição para o Sporting Sai o Pote E sai o Skyo Vai entrar Jény Katamo E Daniel Bragança Pode ser que dê aqui mais profundidade Com o Jény Katamo E a sua velocidade E o Daniel Bragança Com muita criatividade Pode ser que muda aqui um bocado O estilo de jogo No meio-câmbulo do Sporting Vamos lá ver Vamos ao do Sporting Vamos ao do Sporting Vamos ao do Sporting Vamos ao do Sporting É o 2 a 0 agora Com mais segurança Trincão Trincão Uma equipa fantástica És a nossa fé Força Sporting Olha-me esta loucura Nas bancadas Bem agora com 72 minutos No relógio O Sporting a vencer 2 a 0 Está bem mais confortável E esta vitória Está cada vez mais próxima Amanhã Benfica escorregando O Sporting é campeão Fora de campo Ou então Na próxima jornada Na penúltima Contra o Estoril Fora de casa O Sporting agora Com o Jény E também com o Daniel Bragança Está bem bem mais mexido Temos ondinha Olha a onda Olha para isto Meu Que loucura Olha para isto Bora Ai meu Deus Que lá dentro mesa Olha E eu quero me molhar o bico De ter passado ali para trás Com o Alves Eu quero marcar E eu quero que eu marque Meu Atenção Eu dei um gol de Trincão Um gol de Paulinho E dois de Guioqueres Vamos lá ver Já acertei em dois Falta dois de Guioqueres Meu Bora lá Ele voltou Meu Gigi para este gajo A puxar aqui pela bancada Bora, bora É coisa linda de se ver É coisa linda de se ver Está a ser um ambiente incrível hoje Apesar de não termos tantos gols Como esperávamos Bora lá Ainda dá tempo Jóqueres Ainda dá tempo Está instalado o caos Na jovelé Olha para isto Eles pulam Eles empurram-se Fazem a festa Aqui em Alvalade Temos substituições Sai de uma dentro A Quaresma Sai de uma dentro A Morita Temos então agora Mais dois jogadores Sempre fresco Para finalizar este jogo Aqui em Alvalade Vamos lá Bora, bora Sempre aplaudido Aqui em Alvalade Bora, biúdo 49.557 Que loucura, meu Está-me cheia aqui A gente incrível Let's go, meu Mais um dia de jogo em Alvalade É para eu Canta aqui a Alvalade inteira Bem, este cantico faz-me lembrar Homagens inéditas no Dragão No Porto Sporting Para quem viu o vlog Ou viu alguns clipes Que estiveram a circular Aí na internet Incrível mesmo Um ambiente aqui em Alvalade Hoje incomparável A qualquer outra coisa Que temos visto Sai Nuno Santos Aplaudido aqui em Alvalade Para entrar Mateus Reis Mais uma faixa Que se faz ler Aqui em Alvalade Da parte da Juve Léo O sonho Será real Em primeiro Até ao fim Brigada presente Let's go E temos mais um gol do Sporting Let's go Finalmente vai para o gol Sporting Manda aos fogos Ou já não há pirata em que me Bora Eu quero o Sporting Campeão Eu quero o Sporting Campeão Sporting Galém Acabou o jogo aqui ao Valor Acertei em 3 marcadores Não foi o 4-1 Mas foi o 3-0 Gol de Paulinho, gol de Trinquedo, gol de Oqueres Oh Rameu Se eu jogasse não era o melhor eu ganhava aquilo Oh, o teu lugar, o teu lugar Grande Sporting Vem primeiro até ao fim Paulinho, gol de Jogo Let's go Não há muito a dizer Sérgio Matos à baliza da parte do Cristino Nense Foi um jogo 100% controlado pelo Sporting Apesar de ter demorado um bocado mais a chegar ao 2-0 E ao 3-0 consecutivamente Mais um jogasse em Alvalade Faltam mais duas jornadas da Liga Federal O Sporting pode ser campeão amanhã fora de campo Caso o Benfica escorregue Mas vamos ver Caso contrário Basta empatar ou ganhar na próxima jornada E é isso O Sporting será campeão Estamos à espera para ir ao Marquês Siga, siga Mais uma jornada em Alvalade Vou-vos mostrar como é que está mais um bocadinho do ambiente aqui Bora Deixem o like, subscrevam E é isso, malta Comentem muito Estamos cá para mais um jogo Na semana que vem O maior repórtula O que vais para lá fazer Não consigo explicar Só lá quem está Sem responder É Diego Jogô E é isso, malta 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 E é isso, malta